Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM e SCI Sistemas Contábeis. Convergência contábil, inovação, oportunidades e desafios. Este foi o tema da nona convenção dos contabilistas de Pernambuco. O evento aconteceu no centro de convenções de Olinda. Estamos com 530 participantes, tivemos pessoas, presidentes de entidades e diretores de entidades de todo o país. Ontem eu estava aqui com 49 pessoas de outros estados atendendo esses presidentes e vice-presidentes. Então a nona convenção já é um sucesso. E lembre-se para ficar informado sobre o mundo contábil, fique online com a gente. Acesse o nosso blog e mídias sociais, curta, compartilhe e comente os assuntos que fazem parte do seu dia a dia.